Nunca mais me mostrei, vou te ver, me mostrei. Uma manhã de terça-feira bastante difícil para essa família da cidade de Jataúba, a greche do estado. Lágrimas e tristezas se fizeram presentes após a morte de Laura Sofia Rodrigues, de apenas um ano e sete meses. A criança morreu por volta das quatro e meia da tarde desta segunda-feira, no sítio Mota, zona rural da cidade. De acordo com os familiares, Laura estava brincando dentro de casa quando acabou se dirigindo para o reservatório de água que ficava no quintal. Sem que a família percebesse, ela acabou caindo no tanque e morreu afogada. Eu senti falta dela, eu fui no chiqueiro das cabelas, eu corri para o tanque. Quando eu cheguei no tanque, ela estava morrendo. Ai, meu Deus do céu, eu tinha muito cuidado dela, e aí eu não sei se ela saiu pela porta ou da frente ou pelo dia atrás. O melhor estava morrendo em cima do túnel. Ainda sem acreditar no que havia ocorrido, um dos irmãos da criança chorava segurando a boneca que ela brincava com frequência. Após o ocorrido, o padrasto de Laura ainda tentou reanimá-la, enquanto o levaram para o hospital da cidade, mas ela já estava sem vida. Aí, quando a mulher disse que ela estava desmaiada, eu fiz de tudo. Fiz as flexões certinho no coração e fiz respiração boca a boca no nariz dela. Ainda saiu uma secreçãozinha, mas infelizmente ela não resistiu. Eu vim correndo, passou a correr na moto, mas infelizmente não deu tempo. A fatalidade abalou toda a vizinhança. Nairam conhecia a criança e lamentou o ocorrido. Ela sempre ia lá para a minha casa, que minha filha levava ela para brincar lá. E aí era muito querida por todos. É uma família que a gente gosta muito dos familiares dela. É uma tristeza muito grande. O corpo de Laura Sofia deve ser liberado do IML de Caruaru no final da manhã desta segunda-feira. Segundo os familiares, o velório vai acontecer na casa do avô da criança e o sepultamento no cemitério novo, localizado em Jataúba.